Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de dúvidas de alunos, a química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da química do Enem aqui do canal do Estuda Mais. Se você quiser participar deste curso, o link dele está na descrição deste vídeo aqui no YouTube. Participando do curso da química do Enem, você também poderá enviar suas questões de química para que eu resolva elas na forma de videoaulas, assim como essa. Vamos à resolução. Qual é a concentração molar de uma solução que, num volume de 600 ml, contém 0,15 mol de soluto? Então, a gente tem aqui, vejamos, um recipiente. Dentro desse recipiente, nós temos um solvente, que é um líquido, tá? Então, temos aqui um solvente, que é um líquido. E a gente coloca aqui dentro um número de mol de soluto, ou seja, uma quantidade de matéria de soluto. Vou colocar aqui, que a gente está colocando um número de mols 1. N1 significa número de mols do soluto, tá? Igual a 0,15 mol. Para mim, calcular a concentração molar, que é representada pela letra M, concentração molar é número de mols dividido pelo volume. No caso, o número de mols do soluto dividido pelo volume que eu tenho da minha solução. A concentração molar, ela é medida nas unidades de grama, desculpa, de mol por litro. Então, a unidade de mol é 1 mol e a unidade de volume é 1 litro. O problema é que a unidade de litro, a unidade de volume que me passaram, foi a unidade de mililitros, de ml. Então, você vai ter que pegar esse volume, que é de 600 ml, e converter para litro. Para fazer isso é fácil, é só você dividir o valor por mil. 600 dividido por mil é igual a 0,6 litros. E esse volume aqui, sim, você poderá colocar dentro da fórmula da concentração molar. Então, a gente vai fazer aqui o cálculo da concentração molar, tá? Calcular a concentração molar. E o cálculo da concentração molar, obviamente, vai utilizar essa fórmula que a gente colocou aqui em cima. A concentração molar é igual ao número de mols, o número de mols é 0,15 mol, 0,15 mol, dividido pelo volume, que é de 0,6 litros. Então, basicamente, a sua divisão é 0,15 dividido por 0,6. O resultado dessa divisão vai ser igual a 0,25. Então, eu tenho que a concentração molar vai ser igual a 0,25 mol. Não consegue cortar com litros, as unidades são diferentes, então vai ficar assim mesmo, mol por litro. Essa é a nossa concentração molar. E nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Esse aqui é um exercício tranquilo que fala sobre concentração das soluções. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Espero que você tenha gostado da resolução dessa questão. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim, você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Um forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau! 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 Tchau!